Olá, eu sou Alexandre Furtado e agora começamos mais uma edição do programa Giro Universitário. E hoje apresentamos o programa direto dos estúdios da Universidade Metodista de São Paulo em São Bernardo do Campo. Se você está pensando em emprestar vestibular e está interessado em descobrir mais sobre diversos cursos e faculdades, você está no lugar certo. Começamos o programa de hoje com uma matéria institucional da Universidade Metodista de São Paulo, produzida pela GICOM, que é a agência de comunicação dentro da própria faculdade. Vamos ver? E conhecer as estruturas que uma universidade proporciona pode influenciar diretamente na sua escolha de cursos. Uma escolha que com certeza marcará a sua vida durante anos. Agora vamos ver uma matéria produzida nos estúdios da Universidade Metodista, onde todos os alunos de comunicação contam com uma estrutura disponível para a realização de aulas práticas, atividades orientadas pelos professores de seus cursos. Vamos conferir? Bem, agora que nós conhecemos melhor a Universidade Metodista, vamos conversar com o João. Ele é aluno do quarto semestre de RTVI, sigla utilizada para o curso de Rádio e TV e Internet. Chega mais, João. Seja bem-vindo ao Giro Universitário. Tudo bem? Tudo, e com você? Tudo bem. Já vou te botar na fogueira. Aí, aí. Por que Rádio e TV, meu irmão? Bom, desde criança eu sempre assisti televisão, né? Aí eu sempre queria saber como que era, sempre gostei dos programas e tudo. E queria saber como era dentro da TV, praticamente, porque eu sempre fiquei atrás da TV sempre vendo. Queria saber como que é dentro de uma emissora, dentro de um estúdio, dentro de rádio também. Queria saber como que era esse universo, queria saber como é a extensão desse universo mesmo. É, esse universo é grande. As pessoas que nos assistem não sabem muito bem, mas tem várias profissões, estilos diferentes de abordagem dentro do universo televisivo. Qual a área que você gostaria de trabalhar? Câmera, edição, produção, na frente das câmeras? Bom, na frente das câmeras, não, né? Mas eu preferia a produção, né? A direção também, acho super bacana. Cinegrafia e fotografia também estaria atuando nessas áreas, que me chamam mais atenção mesmo. São as áreas que me prendem. Com quantos anos você decidiu, vou fazer Rádio e TV? Olha, eu demorei um ano para escolher que curso eu queria fazer. Eu sentei, pensei, fiquei um ano parado. Aí eu falei, vou fazer comunicação, vou fazer Rádio e TV. Aí eu decidi. E por que você escolheu a metodista? O que todo mundo me falou é que eu tenho uma boa influência, né? Que a comunicação é forte. E eu falei, vou prestar o vestibular para a metodista. Aí foi o que eu passei. E seus pais que estão assistindo o programa agora, hein? Eles apoiaram nessa sua decisão? Falaram, filho, não faz a de TV, faz a de administração, faz direito, faz engenharia, não? Não, eles super me apoiaram. Eles, primeiramente, fazem o que mais gostar, né? Chama mais atenção. Aí me chamam, eles me apoiaram sempre. Minha família também me apoia. É tipo um curso diferente que eu faço da minha família, né? E eles estão super apoiando. Você conhece algum profissional da área? Tem como referência no meio televisivo, de alguma emissora? Não, profissional assim, de área, assim, que eu nunca parei para pensar, né? Eu, com o tempo, vou começar a parar para pensar, pegar uma referência e poder dar como, para mim, essa referência, poder ser como essa pessoa para poder crescer, né? Mas, assim, agora, especificamente, não tenho muita referência, assim. Não conhece ninguém. Não, não tenho. Já fizeram aquela piadinha com você? Ah, você vai consertar a rádio? Vai consertar a televisão? Não, não. Não chegaram a fazer essa piada, não. Não chegaram? Não. Ah, que bom, né? Que bom que a sua família apoia, não fez essa piadinha. Porque muita gente que não conhece o universo televisivo, pensa assim, rádio e TV, mas que curso diferente? Seus amigos não comentam alguma coisa assim? Não perguntam? O que você faz nesse curso? Eles perguntam, geralmente eles perguntam como que é esse curso, como é a dimensão desse curso. Eu explico, eles falam, acho bem legal quando acabo falando. Alguns têm vontade de fazer, eu sempre apoio, faça, é legal, não vai se arrepender. Para finalizar, se arrepende de ter escolhido o rádio e TV? Não. Não se arrepende? Não, não me arrependo, não. Maravilha, então que você tenha muito sucesso na área, muito obrigado pela sua participação aqui no Giro Universitário, viu? Obrigado. Valeu. E olha, a gente fica por aqui com essa mais uma edição do programa. A gente volta na semana que vem. Lembrando que você pode consultar as nossas redes sociais, o YouTube, o Facebook, dá uma curtida lá na nossa página. A gente fica por aqui com essa edição diretamente da Universidade Metodista de São Paulo. Muito obrigado pela sua audiência e até semana que vem. Valeu. Tchau.